Música Exército, Brigada Militar e Polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal encerraram a terceira fase da Operação Fronteira Sul. Foi uma ação integrada de cooperação na segurança pública. Envolveu 197 municípios por três dias nesta semana. Os resultados foram apresentados hoje no Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. Nesta terceira fase, nós tivemos a ordem de, só na terceira fase, 15.500 veículos vistoriados. 212 fiscalizações do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. O Exército aproveita nesse período para intensificar essas ações de fiscalização, fiscalização desses produtos controlados, lojas de arma, pedreiras, ou seja, aqueles locais onde tem o uso desses produtos, que o Exército fiscaliza, repito, ao longo de todo o ano. A meta da Operação Conjunta foi combater crimes transfronteiriços, ligados principalmente a homicídios nas grandes cidades. Forças Armadas, o Exército em particular, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança, enfim, todas as instituições federais e estaduais vinculadas à segurança pública se somam, se integram, cada qual nas suas áreas de atuação e competência, em favor da segurança. E os resultados aparecem, obviamente, quando o mundo do crime percebe que há um reforço da ação conjunta das forças de segurança. O medo tem que mudar de lado. Hoje quem tem medo é o cidadão do bem, quem tem que ter medo é o criminoso, é o bandido, quem está pensando em cometer um crime. E isso tem muito significado. Portanto, eu me sinto muito feliz, esse é um esforço que nós, da Secretaria, estamos fazendo desde o começo, no sentido de somar esforço, de integrar, de juntar, de pegar um pouco de cada um em favor de todos. A integração é uma palavra-chave no combate ao crime. E a outra palavra é a ostensividade, porque a ostensividade leva o medo ao criminoso. E é isso que estamos fazendo com esse processo de integração, que está acontecendo já de forma muito intensa nas fronteiras do Rio Grande do Sul, com a Argentina e com o Uruguai.